Olá colega fisioterapeuta, vocês sabem que as oportunidades elas não aparecem trajadas de oportunidade, elas parecem travestidas de problema. Muitas vezes nós vemos um preço razoável de um curso de formação, estamos apertados financeiramente e acabamos não realizando aquele curso. Mas entenda que as oportunidades elas aparecem para nós disfarçadas de problema. Exatamente, eu vou contar duas historinhas para vocês. Quando lá na minha carreira, lá no início, eu tenho certeza que algum colega vai se identificar com o que eu estou falando. Eu atuava em todas as áreas da fisioterapia, paciente com AVC, paciente com problema de quadril, joelho, coluna, enfim. A minha grande frustração na época eram os pacientes de coluna. O que eu fazia na época? Uma sequência de alongamentos, o famigerado choquinho, que é a eletroestimulação, algum calor local. Basicamente é isso que a gente fazia na época. Eu tinha um paciente chamado o Sr. José e lá para o sexto atendimento ele tinha uma hérnia de disco, uma lombocetalgia. E lá para o sexto atendimento, e naquela época eu atendia muitos pacientes, porque era convênios, né? Você que atende convênios aí sabe muito bem do que eu estou falando. Então nós tínhamos que atender 20 pacientes para que dava mais ou menos um custo de um particular. E até hoje é assim, pasmo em vocês. Então esse Sr. José chegou um dia na clínica após o quinto ou sexto atendimento e ele chegou com um sorriso no lábio. E eu cheguei para o Sr. José e falei, Sr. José, puxa vida, parece que o atendimento de ontem foi bom. O senhor está melhor, né? O Sr. José, muito educado, com a experiência da vida, me chamou num canto. Tinha muita gente na recepção, ele falou, doutor, é o seguinte, eu estava com muita dor no meu ciático e eu fui no massagista. E o massagista fez umas manobras lá, me deu uns estalos na coluna e fez uma massagem no ponto da dor. E não é que eu melhorei da dor? Naquele momento, quando eu estava na recepção, eu olhei para a minha sala e olhei lá escrito, doutor Ricardo Sena. Naquela época eu falei, puxa, mas não vale nada isso daí. Será que eu fiz quatro anos de faculdade, eu sei todos os acidentes anatômicos da coluna vertebral, eu sei dissecar um cadáver, eu sei onde está nervo por nervo e eu não posso resolver o problema do meu paciente, ele precisou ir no massagista. Esse dia foi um dia fatídico para mim, eu tive um impacto muito forte e eu falei para mim mesmo, eu preciso mudar essa projeção profissional minha, tem alguma coisa errada. Foi aí que uma velha vontade de fazer o curso de quiropraxia veio à tona. E aí, na época, não tinha muito recurso, imagina, atendendo pelo SUS, outros planos que você conhece muito bem, não preciso nem citar aqui. Eu cheguei em casa desanimado, falei com a minha esposa, que já era uma professora do Estado, já tinha uma estabilidade profissional. E naquela época da internet de escada, olha que não faz muito tempo, eu consegui achar um curso de quiropraxia em São Paulo. A minha querida professora doutora Inês Nakashima foi onde eu fiz o curso. E nesse assunto desse dia que eu estava estressado, que eu cheguei desanimado em casa, eu estava procurando na internet o curso de quiropraxia, que era uma velha paixão de faculdade. Minha esposa virou-se para mim e falou, eu pago o seu curso. Então eu liguei logo para o diretor do curso, perguntando se ele dividia em 10 vezes. E ele acabou dividindo em 10 vezes, eu fui. E por incrível que pareça, pessoal, eu voltei do curso, foram 12 dias de curso, foram dois módulos e seis dias. Mas eu voltei diferente. E eu comecei, entre aspas, me entendam bem, a vender melhor o meu atendimento. Porque a quiropraxia me trouxe um retorno formidável. Mudei o nome da minha clínica, o nome da minha clínica hoje é Clínica da Coluna. E a partir da quiropraxia, eu mudei totalmente a minha carreira. E a outra segunda história começou com a orto molecular. O que aconteceu? A minha esposa, mais ou menos da minha idade, ela começou a ter problemas do climatério. Muito calorão, muita indisposição, cansaço, irritabilidade, securas vaginais, infecções de repetição e tal. E, olha, foram várias idas dela ao ginecologista. Toda vez que ela ia, ela voltava com um comprimidinho e uma pomada. Não dava 15 dias, 30 dias, voltava todo o problema de infecção. E foram várias vezes desta forma. Aí eu falei pra ela, poxa, mas tem alguma coisa errada. Foi quando ela voltou-se pra mim e falou, por que você não me ajuda? Você é tão estudioso, me ajuda. Olha só o impacto desse pedido. Aí eu fui fazer o curso com o famoso doutor Lair Ribeiro. Se eu não me engano, eu era o único fisioterapeuta presente, pedi autorização pra fazer. Expliquei que o fisioterapeuta estava entrando na orto molecular. E que, claro, os hormônios bioidênticos, na minha concepção, são suplementos de hormônios. Bom, e aí, nova que nada na profissão. Hoje, eu digo assim, que eu acertei muito nos dois cursos que eu me propus a fazer. Tive um investimento razoável, mas eu não me arrependo nenhum dia. Então, você colega que está assistindo esse depoimento, preste muito bem atenção no tipo de curso que você vai fazer. Será que um curso que você deixa marcas no seu paciente é importante? Será que ele vai te trazer algo a mais na sua profissão? Então, eu acho que aqui fica o meu depoimento, que é uma experiência de toda uma vida, na verdade. E essas duas áreas que eu fiz, a quiropraxia e a orto molecular, acabei me transformando num professor. Das duas modalidades. Então, colega fisioterapeuta, nunca é tarde para você mudar a sua profissão. E falando nesse assunto, nós montamos um curso de orto molecular online. E também dispomos um software de prescrição, porque eu percebi que é muito difícil, colega, decorar mais de 300 fórmulas e mais de 700 princípios ativos. E esse software basta alguns cliques que você já consegue prescrever a receita do seu paciente. Não quer dizer que você não vai estudar, mas você vai ter um meio, um software que facilita a interpretação e a prescrição dos suplementos para o seu paciente. Bom, espero que você tenha gostado dessa história. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.